Você que se liga na Globo A cidade de Volta Redonda foi o escolhido E aí nós temos a equipe de arbitragem Fazendo a checagem da rede Que manteve o amarelo e o preto Que são as cores da cidade Também do clube, né? Do Volta Redonda Apenas no centro da rede E as laterais em branco ficou até legal essa escolha Mas o véu de noiva foi mantido Sinal Maracanã podia manter o véu de noiva Mas a FIFA não deixou Maracanã que será tema do nosso show do intervalo Num sábado que entra pra história do esporte Do Brasil e do Rio de Janeiro Com a reabertura do Maracanã Aqui em Volta Redonda Tudo mais ou menos encaminhado Tudo pronto, os times daqui a pouco em campo E o repórter Marcelo Correge Acompanhando esses momentos que antecedem ao início da partida Trazendo os destaques de Fluminense E de Volta Redonda Boa tarde, Correge Boa tarde, Luiz Roberto Boa tarde a todos O time do Fluminense de fato não vai contar com o zagueiro GUM na partida de hoje Ele teve um problema na panturrilha direita E foi poupado pelo técnico Abel Braga Isso já parecia que aconteceria Durante a semana, na quinta-feira E de fato aconteceu Digão vai ser o titular da zaga Ao lado do Leandro Eusébio No momento em que o time do Fluminense Aponta ali no túnel E o time do Volta Redonda Entra em campo Aqui no estádio da Cidadania Outra novidade a respeito do time do Fluminense É a presença do Thiago Neves No banco de reservas Ele por causa de um problema muscular Ficou afastado do time por um bom tempo Já o Volta Redonda do técnico Cairo Vem de uma goleada na Copa do Brasil Sofrida pelo Havaí lá em Santa Catarina 4 a 1 E aí o treinador do Volta Redonda Tirou quatro jogadores do time principal São eles O Frontini, o Léo Andrade, o Rafael Granja E o Marcelo Regis Com essas mudanças todas Quem aparece no Volta Redonda É o Josiel Que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro E jogou no Flamengo, Luiz Roberto Estamos acompanhando imagens Da entrada em campo do time do Fluminense O roupeiro Denilson veio ali Figura marcante do time do Fluminense Da comissão técnica do Fluminense Da mesma forma O Pedrão, o Júlio, os massagistas E na sequência Então o grupo de jogadores do Fluminense Que vem programado Como sempre trazendo a bandeira do Fluminense O Felipe vai ser opção no banco de reservas Carlinhos e Edinho à frente Torcida do Fluminense presente Está aí o Edinho com a abraçadeira de capitão No Fluminense desta tarde de domingo De muito sol De temperatura extremamente agradável Aqui em Volta Redonda 24 graus a temperatura Aí o Fluminense Esse é um gesto tradicional Que tem tudo a ver com a disciplina Que está na letra do hino do Fluminense E a sua disciplina me fascina É o Fluminense em campo hoje Na semifinal da Taça Rio Próxima semana vez da Libertadores da América Os times estão escalados, definidos E nós vamos às escalações Começando pelo Fluminense Que é o mandante do jogo Em função de tecido primeiro do seu grupo O time do Abel Braga tem Cavaliere é o goleiro número 12 Na lateral direita Bruno 2 Os zagueiros são Tigão número 13 E Leandro Eusebio número 4 Na lateral esquerda Carlinhos número 6 Os dois volantes do Fluminense Jean número 7 Edinho número 5 A linha de 3 meias do Fluminense com o Wellington São nem número 11 do lado direito hoje O Wagner centralizado com o número 19 E na esquerda e na esquerda o Heiner número 22 E na esquerda o Heiner número 22 O centroavante é Rafael Sobis Fred está voltando mas ainda não tem condições físicas De voltar ao time do Fluminense E Abel Braga Está aí o Abelão aos 60 anos Vivendo o auge da carreira Campeão brasileiro Campeão carioca Conduzindo o time Nos destinos de 2013 Vamos então ao voltaço Ao volta redonda E o Cavaliere do gol da seleção Para o gol do Fluminense O volta redonda tem então Gatia é o goleiro número 1 Primeira mudança Marquinhos Na lateral direita número 2 Em relação ao time que perdeu do Havaí né Leonardo Luiz 3 E André Alves número 4 São zagueiros de área E o Edu Pina É o lateral esquerdo número 6 Os volantes do time são Bruno Barra com a número 5 E Fernando número 17 O Fernando irmão do Carlos Alberto né Completando o time O Adriano Felício número 7 E o Zé Augusto número 10 Esses dois não atuaram contra o Havaí E o ataque é todo modificado Josiel número 9 E o Sassá 16 Os baixinhos foram escalados Nos lugares do Léo Andrade e do Frontini Que normalmente são os titulares Grandalhões Este é o Cairo Que foi meio campista Jogou muito tempo no Atlético Mineiro Jovem técnico do volta redonda Aí o Josiel Já foi artilheiro de campeonato brasileiro Pelo Paraná Clube Com 20 gols Apita o jogo Wagner Magalhães Assistente 1 Luiz Antônio Muniz de Oliveira Assistente 2 Michael Correia Os assistentes de linha de fundo São Leonardo Cavaleiro E o Maurício Machado Júnior São as últimas providências Antes de a bola rolar Clima de festa No interior é diferente A marca do futebol do Rio Sempre semifinais E finais do Maracanã Desta vez aqui em volta redonda A verdade é que a importância É absolutamente a mesma Júnior Boa tarde Na verdade Luiz Boa tarde a você Boa tarde a todos Logicamente o Fluminense Tem uma vantagem grande Joga pelo empate Quer dizer Tem a volta de alguns jogadores titulares E isso faz crer que volta redonda Terá vida dura Até mesmo em função Do último resultado As modificações Que o Cairo fez Não sei se darão resultado Logicamente a gente vai comprovar Isso durante o jogo Arnaldo César Coelho Wagner Magalhães Comanda o quinteto de arbitragem Para esse jogo de decisão Arnaldo Boa tarde Muito boa tarde a todos É um árbitro já de prestígio Do futebol carioca Capitou a final Botafogo e vai E agora está nesse jogo Um árbitro simples Humilde Que está fazendo a carreira dele Passo a passo Degrau a degrau E eu confio que ele tenha Uma boa arbitragem Sem atropelos Como deve ser Sem complicações E sem procurar problemas Vai começar o jogo Em volta redonda Você em todo o Brasil Ligado na fase final Do campeonato carioca Que pode terminar No próximo domingo Botafogo Campeão do turno Vai tentar ser campeão Sem a necessidade Das finais Estamos por conta Do Wagner Magalhães Para que ele autorize O início do jogo Os jogadores do Fluminense Está aí o Rafael Sobs Que está jogando De centroavante Uma escolha do Abel A partir do jogo Contra o Caracas Na Libertadores E vamos então para o início Autoriza a vaga De Magalhães Bola rolando Está valendo uma vaga Na decisão Da Taça Rio Do próximo domingo É Fluminense Volta redonda Para você Aí Leandro Eusébio Adotou de vez Esse estilo moicano Agora Jean Talvez tenha sido O melhor jogador Da partida da seleção Brasileira Contra o Chile No meio de semana Bruno Barra Recupera Está jogando com o Fernando Aí o irmão do Carlos Alberto Contou lá na esquerda Bola em profundidade Vai chegando O Sassá Para tentar fazer o domínio Mas a bola foi rápida Foi forte demais Lateral Que favorece o Fluminense Lembrando que ontem O Botafogo Aqui mesmo No estádio da Cidadania Goliu por 5 a 0 Resende Numa grande jornada Do Botafogo Ontem O time já vem jogando bem Ontem jogou ainda melhor Com Lodeiro Com Sidorff Com Rafael Max Todos Felipe Gabriel Todos jogando muito bem No show do intervalo Você vai ter a cobertura Dos gols Nesta vitória do Botafogo Que deixa o time A um empate Do título do Carioca Aí o Leandro É o zero Beleza, Adriano Beleza Mais uma vez o Jean Recebendo o Assis Sempre que sai jogando Mais pelo lado direito O Jean O Alton Ney Hoje começando do lado direito O Reiner está na ponta esquerda Hoje Aí o Ney Tentou adiantar Entrega para o Wagner De evolução para o Ney Trabalha de novo com o Wagner Mais um dia gostoso Muito sol Mas a temperatura É extremamente agradável Em volta redonda 24 para 25 graus Leandro Eusebio Aí de ganho O Vuh não conseguiu treinar Ao longo da semana Se fosse o último jogo do ano Talvez até viesse para o sacrifício Mas o Fluminense tem a Libertadores Na quinta-feira O jogador foi relativamente preservado Para que possa jogar Contra o Emelec Lá no Equador Aí o Bruno No mais os outros titulares do time Thiago Neves está de volta Ao banco de reservas Deco e Fred Devem estar à disposição Deco já no próximo meio de semana Fred na outra semana Aí o Digão São os primeiros movimentos Desse jogo Que vale vaga na decisão O Hamilton Nem foi desarmado Chegou rasgando Cometendo a falta O Sassá Você vê mais uma vez A chegada do camisa 16 Do volta redonda Aí o Bruno Venta o drible Olha, saiu Por um tris Mas saiu Olha só Por um tris mesmo A base Já estava toda fora Mas A linha imaginária Da circunferência Tem que sair também Mas foi bem pertinho Do Bandeirinha Ficou fácil para ele Leonardo Luiz Mais um levantamento Na direita Buscando Marquinhos Aí chega Carlinhos Leandro Eusébio Para o Wagner Desde que chegou O Fluminense O seu melhor momento Com a camisa 19 Do tricolor O Wagner Leandro Eusébio Aí para o Digão Pressão ali do Josiel Cairo resolveu escalar Um monte de jogadores Velozes Fala para o Wellington Nem em profundidade O Bandeirinha está dizendo Que foi tudo normal Chegou o André Alves Cortando ali O André Alves ficou levantando O braço no primeiro instante Pedindo impedimento E agora a falta do Edinho Sobre o Fernando Edinho com a braçadeira De capitão Hoje do Fluminense Fala para o Marquinhos Ele e Carlinhos Adriano Felício Se apresenta Agora tocou na canela Ali do Carlinhos Vai sobrar fácil Com o Leandro Eusébio Hoje o Eurofato Do volta redondo Do Cairo ter escolhido Um time mais veloz Isso pode deixar o time Não vou perguntar Se mais ofensivo Mas mais competitivo Do ponto de vista do jogo Pode Luiz Pode Sem dúvida Talvez isso ele tenha feito Inclusive porque o Fluminense Tem três jogadores De proteção às águas Dois zagueiros Digão e Eusébio E você tem o Edinho Que não são muito velozes O que não é o caso do Jean E talvez ele tenha tido Essa ideia De poder aproveitar A velocidade desse jogador E o Abel de fato Ficou surpreendido Com essa opção do Cairo Com jogadores mais velozes Mas o Volta Redondo Tem apenas cinco gols Nessa Taça Rio E o Josiel Que está no comando Do ataque hoje Fez apenas um Em todo campeonato Verdade Surpresa também Porque o Volta Redondo Tirou todos os grandes Do time E o Fluminense Está com seus grandes Machucados Valência Fred, etc Na pera direita O Bruno Bruno recebe Traz pera diagonal Trabalha mais atrás Do Jean Se apresenta o Wagner Olha a curtinha Para o Wagner É muita marcação Bruno Barra chega rasgando Chega de vontade E agora sobra com o Josiel E André Eusébio Desarmando Josiel Lateral Que favorece O time do Volta Redondo Aí você está vendo O Cairo O Cairo Jogou no Atlético O Mineiro Jogou em vários times Mas no Atlético Ele teve o seu melhor momento O Cairo Lima Que vem de Minas Fala pela direita Recebeu o José Augusto Passa para o Josiel Foi bem o Digão Fez o copse Sai jogando com o Wagner Passa errado do Wagner Edinho não domina O Abel O Abel dá uma olhada Para o Wagner Como quem diz Nesse passe de 3, 4 metros Não pode errar Abel continua passando instruções Você vê ele À frente do Marquinhos Que cobrou o lateral Aí o Marquinhos Chega Reiner Ela vai saindo em lateral Que favorece o time Do Volta Redondo Comecinho de jogo Zero a zero Aí o Adriano Felício Remanescente do time Campeão da Taça Guanabara De 2005 O Adriano Felício Veja ele aí Tocando a direita Para o Marquinhos Tentou fazer o cruzamento Sabe por que ele disse O único Marcelo Correia Porque tem o Elson Também na comissão técnica Mas jogando É o único mesmo Remanescente O Elson Bateu o pênalti Do título da Taça Guanabara Permanece trabalhando Aqui na comissão técnica Permanente do Volta Que estilo Ele foi devagarinho Primeiro botou Uma máquina Três ou quatro Aliás que gostou E agora ficou Moicano mesmo Aí o Adinho Quando o José Alco Põe o tiro de meta Recebe o Jean Na direita Quem vai pra jogada É Digão O Wellingtoném se movimenta Rafael Sobe Sai lá do centro Do ataque também Vem buscar o jogo Digão preferiu Recomeçar com o Leandro Eusébio Leandro Eusébio Tentou o passo Em profundidade pro Reiner Reiner foi na dividida Com o Marquinhos Ela vai voltar no Wagner Dominou Rafael Sobes Trabalha pro pé direito Dá uma olhada na direita Dá marcado o Bruno Aí fez o passe curtinho No Jean Ajeita pro Wagner Marcado por dois Bola volta Não é Dinho É Dinho pro Carlinhos Carlinhos protege Adianta pro Wellington Arrumou pro Jean Levou pra área Bateu pro gol Jogou sobre o gol Mas chegou bonito Fluminense De pé em pé Não dá mais comigo Até a finalização do Jean Toque do Wellingtoném Acabou sendo preciso Se você quiser Precioso pro Jean O Jean ganhou a confiança de vez do Filipão Depois de quarta-feira, Júnior? Não tem dúvida Você já falou, Luiz Pra mim também Foi o melhor jogador da seleção Na quarta-feira A marcação do volta retorno Ela dificulta um pouco A saída de bola do Fluminense E a gente tá vendo Que eles não estão Tendo pressa Pra sair lá de trás O Adriano Felício E o Sassá Marcam os dois laterais Com isso fica um pouco Mais difícil essa saída Olha o Josiel Na esquerda do Sassá Recebeu o Sassá Foi travado no primeiro instante Perfeito O Bruno tirou Seu risco Se ele dá uma resvalada No atacante No caso o Sassá Comete o pênalti A lateral favorecendo Volta redonda Mas Tem o Fernando caído Lá no meio Olha como o Bruno Vai, vai, vai E consegue botar o pé na bola Atrapalhando ali o Sassá E na sequência O Leandro Eusebio Veja como a bola já tá Realmente ela não foi Pro pé direito Como o Sassá talvez Tenha buscado Porque ia ficar A caráter pro chute Na hora do kick, Luiz Você vê que ela fica No meio da perna E o Bruno ainda furou Que ele ia dar um biquinho Pra tirar ela dali Leandro Eusebio de cabeça Fernando Passe errado O Rafael Sobis Foi pra dividida Ganhou do Leonardo Luiz Ficou no chão Falta cometida Pelo Bruno Barra E o Bruno Barra Olhou pro Carlos Alberto E fez aquele gesto Assim com a mão, né A gente tá revendo A chegada Primeiro do Bruno Barra Mas a falta foi Imediatamente cobrada O Wellington Ney Tentou o passe pro Rafael Sobis O Gatti foi lá tranquilo Tem a vantagem Tem a vantagem de jogar Pelo empate O Campeonato Caracaceno Mudou o regulamento Não temos mais disputa Por pênalti Nenhuma instância Nenhuma fase O Luminense tem a vantagem Aqui E quem passar hoje Aqui pra enfrentar O Botafogo O Botafogo Tem a vantagem No próximo domingo Aí Fernando José Luiz Sassá Fazendo a infiltração Veja o Fernando Protege Tenta o drible No Leandro Eusébio Vai pra linha de fundo Tentou o calcagar E foi inteligente Eu vou pra Bater nas pernas Do Leandro Eusébio E arrumou Portanto o escanteio Que favorece O time do Volta Redonda Veja aí o Fernando Com a cabeleira Também grande Como tem Tem usado ultimamente O irmão dele O Carlos Alberto Nossa microcâmera Mostrando a preocupação Lá do Diego Cavalieri O goleiro da seleção Veja só o sol Atrapalhando um pouquinho Ali o rosto Ele usa a mão esquerda Pra proteger Cruzamento Agora vai sobrar Com o Sassá Chega pra rasgar Por ali o Carlinhos Carlinhos do Heiner Heiner domina Só ele dominar A torcida já Ameaça aplaudiu O Heiner Pro Rafael Sobbs Tem o Bruno saindo Lá do lado direito O Wellington De qualquer forma Correu e ficou com ela O Bruno Percebendo Já fez a ultrapassagem E se mandou Lá pela direita Wagner faz o movimento Pelo meio Na esquerda É Carlinhos Quem pede Aí o Carlinhos Joga no Edinho Edinho faz o levantamento Lá na direita Para Bruno Curtindo um solzinho Bruno Aí Jean Se movimenta O Heiner Recebeu Levou pro pé direito Jogou sobre o gol Vamos aos reservas À disposição do técnico Abel Braga Começando pelo Fluminense Que é o mandante do jogo Aí o chute do Heiner São esses os jogadores À disposição Portanto Do técnico Abel Ricardo Berna Pro gol Número 1 Monzon Número 18 Que é lateral esquerdo Anderson Que é zagueiro Número 15 De Guinho Que é volante Thiago Neves De volta Meia atacante Felipe Meia 16 E o Samuel Centro avante Número 31 São os jogadores À disposição Do Abelão Aí o Heiner Do lado esquerdo Marcado Em cima pelo Marquinhos Veja o Heiner Trouxe pro pé direito Passou o Carlinhos Ele levantou Linda bola pro Jean Jean arrumou Pro Rafael Sobbs Fez o drible Pé esquerdo Bateu Gol Do Fluminense Agora pro Jean Foi precisa Rolou pro Rafael Sobbs O corte pro pé esquerdo Que não é o melhor Mas o chute saiu Perfeito No canto esquerdo Pra estufar A rede do Gat Que nada pôde fazer Ficou com cara De assustado O goleiro Do Volta Redonda Rafael Sobbs Centro avante Também A praia dele Quarto No campeonato estadual Amplia A vantagem Do Fluminense Rumo A decisão Da Taça Rio Júlio Luiz A jogada Foi toda baseada Na Na precisão Dos passes E na parte técnica Do domínio Começou com o Heiner Depois passou Pelo Jean E depois a rapidez Da execução Da finalização Do Sobbs Foi impressionante Vai você Jogada do Rafael Sobbs Mais uma Rolou Pro Wellington Pintou-se tudo Adiantou demais Aí que chamar o pênalti Mas nem a chamada Do pênalti Que dominou Tão mal Luiz Que aí Ele tentou Alguma coisa Se Deus quiser Completando Então a jogada Foi toda baseada Nisso O que impressionou Também Foi a rapidez De execução Do Rafael Que ele não deu Nenhuma possibilidade De defesa Pro Gatti Na hora do drible Ele já Saiu batendo Edinho na marcação Foi pra brigar O Zé Augusto Ganhou Bateu pro gol Gol Do Volta Redonda E o Zé Augusto Número 10 Empata o jogo Jogada começa Com o Edu Pina O Edinho foi O que que da bola Atrapalhou o Edinho O Zé Augusto Cortou O marcador Do Fluminense Olha só Levou Clareou Pro pé direito E agora passou Sobre o braço direito Do Diego Cavalieri Pra estufar A rede do Fluminense Zé Augusto Tudo igual Um para o Fluminense E um pro Volta Redonda Júnior É o Edinho Deu uma bobeira Ele poderia ter esperado O adversário Dominar essa bola Pra depois tentar O desarme Você vê como é Luz O Fluminense Teve a chance De fazer 2x0 Na jogada seguinte Já o Volta Redonda Empatou o jogo O jogo é bom Foi exatamente isso Que o Abel falou Virou pro campo Depois do gol do Volta Redonda Ele falou A gente tinha que ter feito Aquele gol lá Não podia ter perdido Marcelo Correia Acompanhando todos Os lances do Fluminense Do Volta Redonda Ali a beira do gramado Começa animado O jogo aqui em Volta Redonda Você vai se ligando Na Globo Em todo o Brasil Tá só no comecinho Um para o Fluminense E um para o Volta Redonda Se é o gosto da marcação A gente viu o Sassá Realmente o Cairo Depois do time Ter tomado de 4 Do Havaí No meio de semana O placar também Foi circunstancial Porque o Volta Redonda Havia vencido O primeiro jogo Por 1x0 E mesmo perdendo O jogo por 2x1 Ele tava se classificando No jogo em Florianópolis Quando tomou o terceiro Se abriu Aí jogou pro alto Vamos tentar um gol Pra classificação E aí tomou a goleada Aí mexeu completamente No time Olha o Bruno aí Se movimentando O Wagner pelo meio Também o Wellington Ney Ele rolou pro Wagner Traz pro pé esquerdo Que é o bom Entregou pro Jean Jean tentou a jogada Mais à direita Ficou marcado Devolveu no Wagner Aí recebe o Carlinhos O Rio é um drama pessoal Que foi revelado publicamente Pelo técnico Abel A mulher dele perdeu Com o filho na gravidez Ficou muito triste Claro que o Camilo É o Sassá de Serra O Carlinhos Que sofre essa falta aí Justa marcando a falta Sobre o lateral do Fluminense E às vezes Com um problema pessoal Desse tamanho É tão difícil Você exercer Uma atividade precisa Como é o futebol E aí o Carlinhos Sendo derrubado A marcação Do Adriano Felício Sobre ele O Rafael Sobres Ajeitando pra fazer A cobrança da falta Aí você vê o Gat Aí você vê o Gat Reiner 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 agora do lado direito Trouxe pela diagonal Se movimentou mais atrás Pedindo o Jean Jean fez o levantamento Pro Wagner De cabeça no meio Pro Wellington Bruno Barra Sobe Afasta Fernando completa a jogada Buscando o Josiel Aí Leandro Eusébio Domina bem o Leandro Eusébio Entregou pro Heiner Tentou na direita O passo foi muito forte Ele se desculpa com os companheiros E é lateral Pro Volta Redonda Vamos ao banco Do Volta Redonda Os jogadores À disposição do técnico Cairo O Cairo Lima Que comanda o Voltaço São esses os jogadores O Douglas Número 12 Pro gol Aí Marcelo Número 13 Éder Número 14 Léo Andrade Que é atacante Número 11 O Granja Que é meia Número 8 Marcelo Regi 18 Que é atacante Chegou lá o Gat Dando um chutão E o Frontin Que é outro atacante Grandalhão Jogador de área O argentino Naturalizado Brasileiro Que vinha sendo titular E artilheiro do time No campeonato Aí o Edinho De novo com o Bruno Wellington Protege ali pela direita Trabalhando com o Jean Encostou o Bruno Barra na marcação Veja o Jean Valorizando a poste de bola Toca curtinho com o Wagner Wagner pra Edinho Edinho pro Digão Trouxe pela diagonal Jogou no Rafael Sobbs Protege Tem Bruno livre Jogou no Bruno Mais atrás é Edinho Quem domina De novo no Wagner Volta redonda Todo atrás Marcando Só fica o Josiel Os outros jogadores Todos atrás Dessa linha da bola Que lindo Toque pro Wellington Nem adiantou Leonardo Ena desarmando É a segunda do Nen Que ao dominar A bola escapa Um pouco do controle dele Talvez seja o fato Ele não vir jogando Constantemente Isso tira um pouquinho O ritmo E também ali você vê que ele vai dominar de esquerda Numa jogada que normalmente é com a direita que o cara domina Mas ele é tão canhoto Tão habilidoso com a esquerda Que ele tentou buscar com o pico da chuteira E o gramado aqui também piorou nas últimas partidas O Wagner na cobrança do escanteio O Carlos tentou deslim Meio de letra Bola voltou Sobrou no Wagner Wagner pro Wellington Nem O Wellington Protege Pé esquerdo Tentou o cruzamento O Dupina cortou Bola voltou no Reiner Levantamento buscando o Digão André Alves subiu e tirou Bola fica no Sobe Sobe pro Eusébio Levantamento Leonardo Luiz tirou Bola voltou no Rafael Sobe Desputa Ganha Bola pro Reiner Recebeu Devolveu pro Leandro Eusébio Na liga de fundo Bateu cruzado Vai chegando o Sobe Dominou Bateu Mas vale Voltou pro Edinho Explode na cara do Gat Jogadores do fundo Nesse recano E pênalti E o jogo segue Que lance do Sobe de novo Bola pela direita com o Bruno Vai pra cima da marcação Sassá encostou Ele tocou no Reiner Fez o levantamento Gat não foi Subiu o Rafael Sobe Leonardo Luiz Agora sobrou Leandro Eusébio Tá tudo parado Tá marcado O impedimento Veja que o Juiz Tá com a mão esquerda Levantada Bom Arnaldo A gente tá vendo o lance Que os jogadores Reclamaram de um toque Do Edu Pina Lente de aumento Em ação Arnaldo Exato A bola vai no joelho E resvala no braço dele Não dá pra marcar o pênalti Agora veja quem tava Em frente ao goleiro Que a bola sobra ali E podia ser impedimento E agora teve um cartão amarelo Para Rainer Rainer do Fluminense Que reclamou Esse é o lance do impedimento Do Leandro Eusébio Com o super tirateima Já em ação Mostrando pra você Bola mal recuada Ali do Marquinhos Rafael Sobres Com o Leonardo Luiz Leonardo foi no desastre E jogou a bola Pra lateral Bola não saiu O juiz falou Segue o jogo Tá reclamando de quê? Ficou todo mundo parado Olhando pro juiz Bola com o Wagner Aí Jean Esse é Carlinhos Do lado esquerdo Ajeita essa bola pro Wagner Vai pra cima da marcação Felício vem Aperta Marquinhos também Wagner quase ganhando os dois Bruno Barra Aí o Marquinhos Vai tentar fazer a ligação Lá com o Josiel Josiel resvala de cabeça Mas a bola sobra com o Digão Daqui a pouco tem o Domingão Do Faustão Um triângulo amoroso Daqui a pouco no Domingão O cartão amarelo Foi pro Rainer Foi a confirmação Pescoço E suas duas mulheres Ele vai ouvir histórias E conselhos da galera Grande pescoço Sucesso absoluto Em Salve Jorge Que atuação Do ator Nando Cunha Que é do samba Que é do futebol Que tá sempre ligado Nas transmissões Daqui a pouco Ele vai tá no Domingão O pescoço Da novela Salve Jorge E a falta Sobre o Rainer Que vai se levantando Aí a gente tá vendo O passe do Wagner E o Marquinhos Com essa mão nas costas Aí Se caracterizou a falta Esse toque nas costas É o jogo Começou a ficar um pouco Mais marcado Um pouco mais brigado Um pouco mais faltoso O árbitro tá deixando Um pouco correr Uma hora dessa Tem que botar o pé no freio Senão o carro Acaba batendo É nada de batida Por favor Por favor Bota o pé no freio Boa Nando Uma falta do Fluminense E a sexta cometida Pelo Volta Redonda Wagner na cobrança Levantamento Lá na segunda trave Resbala o André Alves Tocando a bola Pela lateral Lateral pro Fluminense Vai lá o Bruno Pra cobrança Aí o Gat Parece com o Michel Teló Rapaz É sósia do Michel Teló Os atacantes Por enquanto Tão na queda Tão cantando Ai se eu te pego Aí hein Gat Bora com o Reiner Chegou o Josiel Sai jogando com o Sassá Tem velocidade Na esquerda Tenta levar o time Do Volta Redonda Tá tudo igual No placar Um para o Fluminense Rafael Sobbs Um para o Volta Redonda Gol do Zé Augusto Fernando vira Para Marquinhos Sobbs vem na marcação Essa entrega É muito importante O Abel vive cobrando Todo mundo tem que participar E há sempre um revezamento Quando os jogadores Têm essa característica É o caso do Sobbs Se no avanço do adversário Correu uma trinca Descansou um Na outra Descansa o outro É uma forma de você Não gastar todo mundo Sem dúvida Isso é sinônimo De entronzamento De aplicação tática Leonardo Luiz Globo A gente se liga em você Brahma Imagina a festa Esse ano No campeonato estadual Nós tivemos Um Fluminense Volta Redonda Aqui mesmo No estado da cidadania E o Fluminense Venceu o jogo Por 3 a 1 Luiz Adiantando lá para o Reiner Mais atrás E o Fluminense E o Fluminense E o Fluminense Tem também Tem também Tem também Olha lá No alto Aquela proteção da rede Mostrando o Cavaliere Orientando ali Os seus companheiros Vai lá para a cobrança O Marquinhos Lateral direito Do Volta Redonda Levantamento do Marquinhos André Fernando Tocou sobre o gol Globo 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 Listerine Limpeza profunda Para comemorar a vontade E daqui a pouco o show do intervalo Com muitas atrações para você O show do intervalo está especial Daqui a pouco no show do intervalo Bebeto e Ronaldo e outros craques no Maracanã Como o Leo Vergildo aqui do meu lado Júnior desfilando o seu talento E correndo para um monte de gente O Gil está marcando ali Chamando rapidamente a presença dos médicos Porque o Reiner ficou caído E é sempre choque de cabeça com cabeça Aquela preocupação, até interrompi aqui A chamada do nosso show do intervalo Imediatamente Olha só, o Reiner sobe E ele com o Bruno Bach Cabeça com cabeça, mas com gosto O Pedrão, massagista do Fluminense Já está ali O Dr. Ricardo Oliveira também O médico do Fluminense hoje O Reiner vai se recuperando O Bruno Bach comeu zonzo também no lance Ele que é o único jogador da região aqui Desse elenco do Volta Redonda Ele é Bruno Barra porque é de Barra do Piraí A gente está revendo na nossa lente de aumento O choque cabeça com cabeça do Bruno Barra E do Raim Ô Júnior, o show do intervalo vai mostrar a reabertura do Maracanã Está um tapete mesmo, Júnior Além do tapete, Luiz O Maracanã ficou maravilhoso Internamente a estrutura ficou funcional Ficou muito bacana mesmo Vai valer a pena voltar A expectativa nossa era grande em função do gramado O gramado é um tapete daqueles que dá prazer em jogar Show do intervalo O Renato Ribeiro traz uma reportagem especial Sobre esta reabertura do Maracanã O primeiro evento que ocorre no Maracanã Teremos um evento, já um evento teste no mês de maio Há essa possibilidade Antes do último evento teste Brasil e Inglaterra Com a capacidade total E aí a Copa das Confederações Maracanã que será palco da grande decisão Falta sobre a Dupina Luiz, existe uma expectativa de que o Fluminense Possa jogar num desses eventos teste do Maracanã No meio do mês de maio Principalmente se passar pelo Emelec Na fase oitava de final da Libertadores Muita gente fala disso Mas hoje o vice-presidente de futebol do clube O Sandro Lima Disse que essa possibilidade é improvável Muito por conta ainda de entulhos Material de construção no entorno do Maracanã Isso também conta muito E evento teste é aquele que você utiliza A estrutura que será utilizada Não a capacidade total Mas será utilizada Para valer na Copa das Confederações Fernando Edupina Desceu de cabeça o Sassá Foi lá Diego Cavalieri Já sai jogando rapidamente com o Reiner Reiner protege do lado esquerdo Foi Foi Digamos assim Abauroado pelo Bruno Barra Oh Leandro Eusebio Que isso Leandro Eusebio Vai de novo Ele e o Josiel E agora seriamente jogando a bola para o lateral Um para o Fluminense Um para o Volta Redonda Valendo vaga na decisão da Taça Rio No próximo domingo Lembrando que o empate classifica o Fluminense Foi o primeiro colocado do grupo Enfrentando o segundo do outro grupo No caso o Volta Redonda Marquinhos Pé direito Faz o levantamento Muito forte A bola passa Vai se esforçar lá o Sassá Corre, corre, corre Não alcança a lateral tricolor Globo A gente se liga em você Vivo Vem aí 4G Com plus da Vivo Leonardo Luiz se ajogando com o André Aí o André Alves Na esquerda Edu Pina Tem o Gianna a marcação Velocidade do Edu Pina Mais atrás do Sassá Edu Pina foi para a linha de fundo Dois jogadores do Fluminense Marcando agora Ficou difícil para o Edu Pina E ele conseguiu se virar Sassá para o André Alves Esse é o Bruno Barra Encosta a vaga ainda na marcação Na esquerda Sassá Traz para o pé direito Levanta Entrega para o Zé Augusto Zé Augusto fez o corte Movimentou o Josiel Movimentou também o Adriano Felício É com ele a jogada Aí o Felício É uma pedalada na frente do Rainer Recomeça mais atrás Por Leonardo Luiz Tentou o passo em profundidade Vai diretamente para as mãos Do Diego Cavalieri Que faz a defesa Ligação lá para o Rafael Sobbs Leonardo Luiz De cabeça para o Marquinhos Lateral para o Fluminense Ali na esquerda E na próxima quarta Libertadores e Copa do Brasil Depois de Salve Jorge As emoções do futebol Libertadores por exemplo Boca Juniors e Corinthians Hora do Sobbs Para o Carlinhos não alcança Copa do Brasil O campeão do Nordeste O Campinense Recebe o Flamengo No estádio Amigão Em Campina Grande Sempre um grande jogo para você Aos domingos As quartas E sempre nos principais fatos Do esporte do Brasil A Globo Presente Te colocando dentro do acontecimento Dentro desse espetáculo Sinal o Boca Juniors Que perdeu de novo ontem Dez sem vencer Está destroçado o Boca Vai pegar um Corinthians inteirinho Reeditando a final do ano passado O Cairo Lima Dá uma coçada na cabeça Olha para lá Olha para cá Está dentro Está ligado no jogo O time dele está bem organizado Está equilibrado o jogo Não tem esse negócio De ficar esperando o Fluminense Quando tem a bola Sai para o jogo Olha o Gat Vai sair jogando Para o time do Volta Redonda Wagner Sobe com ele Leonardo Luiz Melhor para o Leonardo Vai o Bruno Barra Toca mais atrás ali Para Adriano Feliz Marquinhos Carlinhos Roubada de bola Rainer vai para o centro Carlinhos Cruzamento Cruzamento Para o Hamilton Gool Do Fluminense Do Fluminense O Hamilton Direito tirou no Gat Para botar De mansinho Para o fundo da rede E evidentemente Reconheceu a jogada do companheiro Apontando inclusive Para o Carlinhos Mostrando o Carlinhos Para a galera Legal Bacana 2 a 1 Fluminense Júnior A blitz que o Fluminense Deu aqui Tinham 3 jogadores Além do Carlinhos Tinham mais 2 aqui Para tentar roubar essa bola E ela foi facilitada Porque a defesa Estava toda saindo Aí não tem Não tem muita dificuldade O Carlinhos realmente Deu uma bola muito boa Mas a roubada de bola É que foi o detalhe maior Na jogada Vai jogando o time Do volta redonda Com o Fernando Muita gente Às vezes estranha O fato de os 4 times grandes Não estarem disputando As semifinais de um turno Mas matematicamente Isso acontece sempre De 20 turnos disputados Apenas 7 Os 4 grandes Estavam presentes Tem sempre time pequeno Aí beliscando Felício Marinhos E toca a bola Pela linha de fundo Escanteio que favorece O volta redonda É o terceiro Pro volta redonda O Fluminense Teve apenas um Olha lá o Marquinhos Para fazer a cobrança Do escanteio O Fernando Que é grandalhão Tem 1,84m Os zagueiros O André Alves E o Leonardo Luiz Também vão para a área Levantamento Leonardo Luiz Olha o Fernando Subiu o Leandro Eusebio Para atirar Agora voltou No Zé Augusto Para o Marquinhos Do lado direito Marquinhos Levantamento Diego Cavalieri De soco tirando dali E ainda virou um passe Para o Wellington O Antônio O Antônio tem o Jean Posicionado um pouco mais atrás Tem o Varendro pelo meio O Ney vai para a jogada individual Estava realmente difícil As opções Eram escassas Ele acabou perdendo A recuperação Do volta redonda A cidade do aço A cidade canção Por isso voltaço Isso é uma ligação Com a companhia siderúrgica nacional Tradicionalíssima Aqui em volta redonda Por isso voltaço Fernando Aliás Fluminense Volta redonda Que decidiram O título carioca Em 2005 O volta redonda Até ganhou o primeiro jogo Jogo memorável 4x3 no Maracanã Tudo maravilha Foi ativeiro do campeonato Era o centroavante Do volta redonda Aí depois O Fluminense Foi campeão Vencendo por 3x1 Tirando a diferença De gols Aliás O jogo dos 4x3 Fez o tuta do Fluminense Fez o terceiro gol Às 45 do segundo tempo Aí o Fernando Faz o levantamento Lá na direita Buscando o Marquinhos Aí o Marquinhos Rafael Sobres Na marcação Ele adiantou O Zé Augusto Edinho O assistente Tá marcando uma falta Do Zé Augusto Em cima do Edinho O juiz preferiu Marcar o tiro de meta Nesse caso Tanto faz A Ana de César Ou teria que marcar a falta Já que o assistente Balançou a bandeira Com tanta vontade O assistente A palavra está dizendo Ele é assistente Ele não manda Quem manda é o árbitro O árbitro preferiu O tiro de meta Porque é a mesma coisa O jogo ficou bom Para o juiz O jogo tá tranquilo O juiz tá comandando Bem o jogo Porque o jogo é bom E quando o jogo é bom O árbitro não aparece Leonardo Luiz Tirando a bola de cabeça Entregando para Bruno Barra Agora explode no Wagner Vai saindo lateral Pro volta redonda Globo A gente se liga em você Volkswagen 60 anos de inovação No Brasil Aí o Sassá Eis o levantamento Zé Augusto Dominou Bateu pro gol Segura firme o Cavalieri Ô Luiz E apesar do resultado Só para destacar Correge Que o Jean Ele se esforçou tanto Para se jogar na frente Do Zé Augusto Na hora da finalização Que ele ficou sentindo Um problema nas costas Imediatamente O doutor Ricardo Oliveira Médico do Fluminense Já corre na direção Lá do Jean Ficar sendo atendido Pois é Pois não Correge Tá caído ali O Diguinho Inclusive começa a aquecer Por conta disso Mas o Abel Continua pedindo Para os jogadores De frente do Fluminense Principalmente O Wellington Nem Pressionarem a saída De bola do Volta Redonda Apesar do resultado Ou seja O Abel realmente quer Resolver esse jogo No primeiro tempo A gente está revendo O Jean Na tentativa De evitar a finalização Na verdade Quem atingiu O Digão O Digão Também vinha chegando Na jogada Terminou o joelho esquerdo Dele batendo Na lombar Ainda bem Ainda bem Melhor uma pancada Do que Qualquer problema muscular É um Jean Que vive o momento Tecnicamente falando Muito bom Tanto que É do grupo Da seleção brasileira Deve estar Na convocação Do Filipão Como lateral direito E como opção Também para o meio A gente está revendo Na lente de aumento A chegada ali Do Digão O Digão Tirou um pouquinho Da força O bom de ser companheiro Também tem isso É o lado ruim De ser companheiro Mas Naquele momento O Digão percebe A chegada Do Jean E tenta Diminuir um pouco A força do impacto Vai ser atendido Ali fora de campo O Jean 36 do primeiro tempo Já já O nosso show Do intervalo Com muitas atrações Já temos O primeiro finalista Definido No show Do intervalo Você vai curtir A goleada Do Botafogo Botafogo 5 a 0 Ontem Aqui no Resende Os gols Atuação Mais uma vez Soberba Do Lodeiro Esse uruguai Que joga a bola Como joga a bola O tal de Lodeiro Fez um golaço Você não viu ainda? Show do intervalo Vai mostrar pra você 37 minutos Do primeiro tempo Aí o Bruno Já tá de volta O Jean Aí o Wagner Fluminense vencendo Por 2 a 1 Fez 1 a 0 Volta redonda Empatou Aí o Fluminense Fez 2 a 1 Rafael Sobbs E o Arentonem Os gols do Fluminense Zé Augusto Pro volta redonda Edinho dominou De forma meio estranha Perdeu Bora pro Josiel Na velocidade Sassá pedindo O Josiel tentou Chute pro gol O Sassá passava lotado Do lado direito Não sei se o Josiel Tentou meio que por cobertura A verdade é que Não deu certo O que ele imaginou fazer Na verdade a jogada Era com o companheiro Que vinha em velocidade Que dificilmente O Carlinhos Ia conseguir acompanhar O Sassá Não apareceu nessa imagem não Mas O Sassá corria Pela direita Globo A gente se liga em você Coca-Cola Sua mãe merece Um abraço de urso Carlinhos Reiner Wagner Troca passes O Fluminense Mais uma vez O Reiner Tocando na direita Pro Jean Edinho Aí Bruno Aí valorizando Da posse de bola O Fluminense Rafael Sobs Ele sai da área Quem faz a infiltração Neste caso Foi o Wellington Ney Bola pro Edinho Edinho pra Bruno Bruno protege Do lado direito Sobs encosta Ele tenta jogar Da direita De liga de fundo Botou na frente O Bruno E o assistente Vai marcar A falta Demorou um pouquinho Arnaldo César Coelho É o assistente De lá Um pouco devagar Ele ficou esperando A arbitragem Marcada Era perto dele Agora começa a conversar Pelo microfone Pra gente fazer a leitura Ele disse Pegou Pegou Mas marca na hora ou não Espera Espera porque ele podia levar vantagem Porque às vezes O fato de ele levantar a bandeira Podia dar problema É porque o Bruno caiu Quando caiu O pita Ou levanta a bandeira Demorou um pouquinho Mas foi falta Inclusive com a coxa Ele toca Você vai ver agora Essa coxa esquerda vai E depois embaixo Olha lá O pé de apoio escorrega Acaba tirando O Bruno do Bruno Esse camisa 6 aí O Edu Pina Que levou o cartão amarelo Lembrando que não é Suspensão No caso de terceiro cartão amarelo O time pode pagar Uma multa de 500 reais O jogador fica livre Pra atuar no jogo seguinte Aí o Wagner Concentrado pra cobrança da falta Pressão do Fluminense Wagner levantamento Pressão A passada dos arminhos Voltou pro Sobbs E mascou Mascou A finalização do Sobbs Recupera o Fluminense com o Reiner O Rafael Sobbs De novo no Reiner Aí o Wagner 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 pra Digão Digão adianta pro Reiner O Reiner Tem o Carlinhos Tem lá na direita O Leandro Eusébio Pro Leandro Eusébio Dominou A bola escapou Leandro brigou Com o Andriano Felício A bola fica com o Bruno Bruno de novo Pra Leandro Eusébio E a penteadinha na bola De pé direito vira Vira pra Carlinhos Adiantou pro Wagner Wagner tem o Carlinhos mais atrás Tem o Gensimo cantando Aí Jean recebe Toca no Wagner Protegeu Tocou no Carlinhos Cruzamento É o Leonardo Luiz E a bola vai pela linha de fundo Daí Escanteio É o Fluminense valorizando Confiante Trocando passes E a cabeçada do Carlinhos Rapaz O Carlinhos na primeira Trave subiu bonito Com estilo Explodiu No travessão Escanteio vai lá Pra fazer a cobrança O Rafael Sobbs Ele tem o Wagner Na bola curtinha Aí Wagner Levantou Agora vai voltar O Rafael Sobbs Domina o Sobbs Tentou o cruzamento Adriano Felício O Wellington Nem Globo A gente se liga em você Itaú Car de 2.0 Feito para todo mundo A bola na trave De Rafael Sobbs Na super câmera lenta Da Globo Cobrança aí do Gat Nós temos a participação Dos internautas Mas o Fluminense recupera Aqui a posse de bola Wagner de cabeça Para o Rainer Rainer na velocidade O Wellington Vai para a boca do gol E o Sobbs também Rainer para o Sobbs E o Sobbs Chegou ao Eduvina E jogou pela linha de fundo O Rainer foi para o cruzamento O Eduvina se atira Para evitar que a bola Chegasse ao Ney O Rafael Sobbs ficou lamentando Por um tris Não chega o Rafael Sobbs Ali para fazer mais um O Eduvina bravo Gostou nada do transcorrer Da jogada não Sobbs para o Carlinhos Marquinhos de cabeça Cate Internautas Perguntas Mensagens que são enviadas Pela internet Sempre Nas transmissões da Globo O Abel está certo Em escalar os titulares Mesmo com o jogo Pela Libertadores na quinta E a pergunta é do Elvis Do Rio de Janeiro Olha o Elvis Está aí o Abelão Sempre tomando as decisões Tentando compor o elenco Com duas competições Em momentos decisivos A prioridade é Libertadores Né Luiz Lógico que Você tem ainda três dias Tem uma viagem No meio Desse próximo jogo Mas os jogadores Estão em boas condições Eu acho que é tranquilamente Está aqui até quinta-feira Depois do jogo Hoje vai ser só aquele Pijama-trem Que vai recuperar O Wellington Talvez o maior problema Seja domingo que vem Se o Fluminense se classificar Na decisão da Taça-Rip Que o time vai chegar Sexta de Taftzinha E aí a concentração O jogo Carlinhos Vai para a linha de fundo Cruzamento Olha o Rainer De cabeça na trave Rainer Garate Defende Na primeira Que era mais difícil Ele foi cirúrgico Cruzamento do Carlinhos É uma pintura A bola vai na trave Ele voltou Acho que ele foi tão confiante Falou fiz Mas a bola estava quicando Era mais fácil ele bater De bate pronto Com o peito do pé Que ele ia sair mais forte Ele tentou de chapa Para não errar Mas ela saiu mascada E olha que esse estádio Traz boas recordações A ele É foi aqui Que ele quebrou O jejum de 83 Jogos No lance sem querer É verdade Mas independentemente De estar fazendo Ou não os gols Nesse momento O Rainer tem feito Os gols Caiu na graça Da torcida E deu um tempero Tático para o time Muito importante Tiago Neves Está no banco De reservas É um jogador De seleção E tudo mais Mas a função dele Não é fazer gols Faz um de vez em quando Para satisfazer a galera Mas o trabalho Que ele faz De composição Do meio campo E alternativa De passes Para os homens Que estão ali no meio Sempre fugindo Pelas laterais É muito bom Edinho Despachando lá Para o Wellington E o Wellington André Alves Chega Tira dali Aí o Jean Tentou de primeira Para o Rainer Aí o trabalho Está vendo o Luiz O trabalho que é É esse E ladrão de bola De vir ajudá-lo ali no meio Isso é importantíssimo Bruno para o Rafael Sobbs A bola é boa Sobbs tem o Wellington Impedindo Trouxe para o pé esquerdo Tentou o cruzamento Tinha o Rainer Na bola curtinha Aí o Rafael Sobbs O time ficou Com muita movimentação Com essa escolha do Abel Do Rafael Sobbs Na função do Fred Porque quando ele precisa Ocupar os dados do campo Ele ocupa com muita competência O Rafael a gente sabe Principalmente pela qualidade técnica E pela inteligência dele Quando ele tem que exercer Uma função diferente Do que normalmente Ele é obrigado a fazer Está marcado o impedimento Do Rainer Ah, impedimento Impedimento é claro Olha o Thiago Neves Lá no banco de reservas Está voltando aos pouquinhos São duas contusões Seguidas do Thiago Neves Um minuto de acréscimo Teremos aqui em volta Levantamento lá na direita Para o Zé Augusto De cabeça para o Josiel Leandro Eusebio Chega tirando Bola fica no Fernando Escorregou o Rainer Fernando carregou Na esquerda para o Sassá Bola resvalou no Bruno Mas havia impedimento do Sassá Bandeirinha está marcando Mas o juiz está marcando O tiro de meta Ele está errando Esse juiz agora Está querendo contrariar O Bandeirinha Olha o Arnaldo César Coelho Se fosse você de Bandeirinha Duvido que ele ia querer Te contrariar Mas qual a diferença Do impedimento Que o tiro de meta Nenhuma Um pouco a distância Talvez da colocação Na bola Mas nesse caso Você não acha Que é para ficar claro Que ele viu Que o lance estava Irregular Ele não podia prestigiar O Bandeirinha É prestigiar o Bandeirinha Não prestigio O momento é que ele apita O Wagner Magalhães Fim de papo Termina o primeiro tempo No estádio da Cidadania Em Volta Redonda Dois para o Fluminense Rafael Sobbs E o Marintonem Um para o Volta Redonda Gol do Zé Augusto Você é nosso convidado Para o show do intervalo Tem a reabertura Do Maracanã Tem a goleada Do Botafogo Tem os melhores momentos Análise do Júnior E do Arnaldo E tem o Marcelo Correge Que está ali À beira do campo Os nossos repórteres Sempre respeitando O campo de jogo Lugar dos jogadores Da arbitragem Jogadores deixando O campo de jogo O Marcelo Correge Abre o show do intervalo Correge Isso aí Luiz Roberto Por sinal Todo mundo respeita Hoje em dia Realmente é uma regra Que pegou Aqui No futebol carioca Rafael Sobbs Está falando aqui Com a imprensa Vou esperar o Reiner Falar com a gente Porque como disse o Júnior Ele é um personagem Importante dessa movimentação Ofensiva do time Do Fluminense Saber do Reiner O que ele achou Do primeiro tempo O Reiner O Fluminense conseguiu Abrir o placar rápido O Volta Redonda Empatou E o Fluminense fez 2 a 1 E teve outras chances Qual é o ponto principal Do time nesse primeiro tempo? Eu acho que a gente Sobe atacar E sobe tomar cuidado Com o contra-ataque deles A equipe deles Está vindo para cima Está precisando do resultado A gente está conseguindo Se manter ele atrás Com a saída rápida No toque de bola A gente tem que manter isso E no segundo tempo Concretizar as chances em gols Aquela bola na trave Ali de cabeça Depois sobrou para você E você não fez O estádio aqui te dá sorte Será que no segundo tempo Saiu gol? Se Deus quiser Está saindo gol E ajudando a equipe Vou ficar super feliz Valeu Reiner Luiz Roberto Que botou essa bola na trave No mesmo lance Que ele teve essa chance E o Gatti defendeu O primeiro finalista Pois é Luiz Só deu o Botafogo Quem marcou primeiro Foi Dória Para o fogão Final Botafogo na final Da Taça Rio 5 Resende 0 Luiz Roberto Nossa aí que se liga na Globo Nós estamos de volta Pessoal trazendo Aquela manifestação carinhosa O cartaz feito com todo carinho Santa Rita de Jacutinga Minas Gerais Fred, Lucas Papai te ama Está dado o recado Aqui no estádio Da Cidadania Em Volta Redonda Primeiro tempo 2 para o Fluminense 1 para o Volta Redonda O Fluminense tem a vantagem Do empate E encaminha A sua classificação Para decidir o título Da Taça Rio Para ele o Fluminense No bingo que vem Contra o Botafogo Que aí vai estar decidindo Também o título estadual Estou aqui com o Júnior Que esteve ontem Na festa de reabertura Do Maracanã Em campo Não jogou o tempo inteiro Já fiquei bravo Não, não dá não O Geli não aguenta não Está bom Foi uma honra Participar da reabertura Do Maracanã O Renato Ribeiro Preparou a seguinte reportagem Para a gente Vamos curtir Foi um presente Para oito mil operários E suas famílias Quem ajudou A refazer o Maracanã Foi o convidado De honra Do primeiro evento teste O estádio As escuras Para um show O hino cantado Por torcedores ilustres Dos quatro grandes do Rio E depois em campo Outro show De ex-craques Amigos do Ronaldo Contra amigos do Bebeto O primeiro gol Do novo Maracanã Saiu depois De um cruzamento De Bebeto Cabeçada Do coração valente Washington E nosso companheiro De transmissão Fez bonito Em forma Jogou 45 minutos A primeira vez Que eu joguei no Maracanã Foi em 1974 Quer dizer Trinta e poucos anos Depois estou aqui de novo Brincando ainda Com essa garotada O Jorginho falou Pô, com 40 O Maracanã está grande Eu falei Pô, imagina com 59 Quase, né Ronaldo venceu o Bebeto Por 8 a 5 E foi do fenômeno O grande momento da noite Um elástico Em cima do Donato Parece gol De ex-jogador O Camisa 9 Falou como participante Da festa E como integrante Do comitê organizador Da Copa É uma alegria imensa Estar aqui Ver esse estádio lindo Maravilhoso É um gramado perfeito Você vê que a bola Está correndo rápido Ao estilo do futebol europeu E eu estou muito feliz De ver essa realização O Maracanã é um símbolo Para o nosso país Bebeto fez o dele também De pênalti Ainda haverá outro evento teste Provavelmente no dia 15 de maio E no dia 2 de junho Aí sim A reinauguração oficial Com o amistoso Brasil e Inglaterra Mas já deu Para matar a saudade O velho Maraca Ressurgiu de cara Totalmente renovado 63 anos Mas com um corpinho De 20 Defesa Coelho Vamos então para o segundo tempo De 2 para o Fluminense Bem próximo da decisão Do segundo turno Do Campeonato Carioca 1 para o Volta Redonda Autoriza Wagner Magalhães Bola rolando Está valendo o segundo tempo De 2 para o Fluminense 1 para o Volta Redonda Olha lá o Marquinhos Na cobrança do lateral Edinho Dividida com o Felício Bola fica com o Leandro Eusebio Rafael Sobbs Tentou o toque de primeira Ali uma casquinha Para o Heiner Não emplacou Legal o toque Leonardo Ues Recuando lá Para o goleiro Gatti Aí o Fernando Sassá Bruno Barra Fez a infiltração Tentou botar na frente Para o Josiel De novo no Josiel E agora fica com o Edinho Jean na direita Para o Bruno Próximo domingo A decisão da Taça Rio Aqui mesmo em Volta Redonda Por enquanto Botafogo e Fluminense Lembrando que o Botafogo Terá a vantagem do empate Para ser campeão da Taça Rio E consequentemente Campeão estadual Pela vigésima vez Na sua história Do outro lado Do outro lado O Fluminense Tentando evitar Que o campeonato termine Se ele passar hoje Terá que vencer O Botafogo Para tentar o título Depois O trigésimo segundo E igualar Em número de títulos O Flamengo Hoje 32 para o Flamengo 31 para o Fluminense Em títulos estaduais Wagner Aí o Rafael Sobbs Lá na esquerda Buscando o Heiner Domina o Heiner Bruno Barra Na marcação Ele tocou atrás No mais do Wagner De novo no Heiner Heiner levou para o pé direito Vai tentar o chute Heiner Explodiu no Fernando Sobra com o André Alves Que tira dali Bola fica no Edinho Edinho para o Bruno Não deu um corte Ganhou bem do Sassá Trabalha com o Jean Vira o jogo lá na esquerda Buscando o Wagner Protegeu o Wagner Cruzou para o Wellington Ney Se não é perna curtinha Alcança Mas a bola quicou E subiu Olha o Ney Brigou e ganhou Do Edupina Pé esquerdo Cruzamento Wagner A bola vai pela linha de fundo Globo A gente se liga em você Brahma Imagina a festa Cruzamento do Wellington A escolha foi perfeita O passe foi tudo certo Porque era ali que dava Para fazer essa bola Para provar Ele chegou com um tiquinho atrasado Um segundo Ele tem um metro na frente Ele chegaria de frente Também Não tem nenhuma dificuldade Para empurrar ela Para vir do meio Aí o Edupina Entregou no Jean Jean de presente Para o Josiel Josiel voltou Josiel conseguiu Para o Felício Arromou para o José Augusto Chega Digão Fernando Na esquerda Edupina Digão na marcação Edupina Pé direito Levantou para o Josiel Ele se esforça Evita a saída Pela linha de fundo Mas o Carlinhos Estava dentro E jogou a bola Definitivamente Para esse canteio Olha lá o Marquinhos Na cobrança Você viu Leandro Eusébio Aí o Jean Conversando com os companheiros Vejo o Fernando Fernando que é alto Está ali na marca do pênalti Leonardo Luiz também vai André Alves Levantamento A bola passa por todo mundo Jean tentou o domínio Perdeu para o Leonardo Luiz Mais atrás do Felício Mas o Jean O bote roubou-lhe a bola Lateral Para o Volta Redonda Olha lá o Felício Na cobrança Aí o Adriano Felício 33 anos Remanescente Da conquista Da Taça Guanabara De 2005 O maior título Da história Do Volta Redonda Olha para o Edupina De novo jogando Na esquerda Com o Felício Bruno Barra Fernando Para o Bruno Barra Digão na marcação Foi limpo Foi no peito Na coragem ganhou Tentou botar Para o Wellington Nem Poder ser legal do Nem É muita velocidade Rafael Sobis foi pelo meio Aí o Wellington Nem Tentou o cruzamento André Alves Olha explodiu nele Os jogadores do Fluminense Reclamaram que a bola Teria tocado No braço Felício Levantou para o Sassá Foi lá o Cavalieri Para fazer a defesa Mas o Ninho está tão próximo Do André Que mesmo que a bola Tenha tocado no braço É difícil a gente falar Olha aí Arnaldo Que o cara botou a mão Ele está até virando O rosto de medo Olha lá Arnaldo Tocou no ombro dele Ele foi pente não Segue o jogo O Rafael Sobis Bruno Se movimentou o Edinho Bruno deu uma olhada Hum Cavadinha para o Edinho Devolve no Bruno Mais uma vez com o Edinho Caiu o Capitão Tricolor Para o Wagner Carlinhos lá na esquerda Protege Felício na marcação Tocou no Rainer Devolução para o Carlinhos Felício cortou Cortou mal A justiça com a falta Do Carlinhos Em cima do Adriano Felício Favorecendo o time Do Volta Redonda Guarapari no Espírito Santo E Cruzeiro do Sul No Acre Se enfrentam hoje Na dança da galera Você vai conhecer Personagens Curiosidades E a dança do povo Dessas cidades Logo depois do futebol No Faustão Alô Espírito Santo Alô Acre É daqui a pouco No Domingão do Faustão Rainer Recebeu do Wagner Olha o Rainer Cruzamento O Edinho também Defendeu Sobis Gol Do Fluminense Rafael Sobis Runner para o Aritoninho Garte Defendeu E na sobra Rafael Sobis Para estufar Na rede No Volta Redonda E fazer três Para o Fluminense Um para o Voltaço Liquidando a fatura Botando o Fluminense Na decisão Da Taça Rio Do próximo domingo Segundo do Sobis No jogo O quinto O quinto dele No campeonato estadual Acho que o reserva Imediato do Fred Não há mais dúvidas Em relação a essa pergunta Não, Júnior? Não, esse sistema de jogo Deu muito certo São jogadores rápidos E principalmente Estão conseguindo Ter precisão Na hora do passe O passe final E o passe inicial Que é aquele que dá origem A jogada Como foi agora O caso do Wagner Os três homens de frente Quando tem espaço E acertando Esse espaço Isso realmente Fica bem difícil Para segurar essa galera Para você ver, Luiz Em toda a Taça Rio Volta Redonda Tinha levado três gols Só nessa partida Levou mais três Mas é bom destacar mesmo No Rio Correio Porque o Fluminense Faz um grande jogo Hoje aqui Vou até perguntar Para o Júnior Se como Até como um grande ensaio Para a fase De decisiva Da Libertadores Esse jogo Acho que cai Como uma luva Olha o Carlinhos Lá na esquerda Tentou o cruzamento Agora bateu no Marquinhos E vai pela linha de fundo Em escandeio Até pela disposição Do calendário O jogo é na quinta Tudo isso Você pode usar A equipe titular Foi inclusive A pergunta do internauta Tem que usar Porque você tem Tempo suficiente Para recuperação E você desce Os jogadores Com aquele ritmo Do jogo É, o Abel Está no auge Da carreira dele Um absoluto comando Sobre o que está fazendo Conhecimento Sobre o que está fazendo Wagner cruzando Olha o Gat No segundo andar O Gat e Teló Para fazer a defesa Vai sair jogando O goleiro do Volta Redonda Três para o Fluminense Um para o Volta Redonda Ontem Cinco para o Botafogo Zero para o Resende Os gigantes Não permitindo Que a Zebra Passeasse Nessa fase Semifinal Da Taça Rio Aí o Rainer Outra grande atuação Do Rainer Com de vista tático De disposição De entrega De envolvimento O Rainer O Rainer é o tipo Do jogador Que todo treinador Gostaria de ter Por tudo isso Que você falou Ele se entrega E não tem aquele negócio Da vaidade Quer dizer Ele joga para a equipe E é o suficiente Para ele Aí o Leonardo Luiz Wagner Deu um bote Quase roubou O Leonardo Luiz Tenta fazer a proteção A bola Tinha pouca força Ele teve que realmente Usar bem o corpo Para que a bola Tivesse força suficiente Para sair Em lateral Que favorece o time Do Volta Redonda Gigão Lateral De novo Para o Voltaço Mais no Fantástico Tadeu Schmidt Mostra O melhor do futebol Na tarde do domingo A gente está Nas fases decisivas Dos campeonatos estaduais Pelo Brasil inteiro Campeonato Paulista Por exemplo O Corinthians vai ganhando Da Ponte Preta Por 2 a 0 Nas quartas de final Já tem o Santos E o Mogi Mirim Classificados Para as semifinais São Paulo joga a noite Contra a Penapolense Essa situação lá Do Campeonato Paulista Como exemplo Quase semifinal Do segundo turno Do Campeonato Gaúcho O Inter e Veranópolis Estão jogando ontem O Grêmio Se despediu do Gauchão Empatou lá na Serra Com a Juventude E perdeu nos pênaltis O Inter foi o campeão Do primeiro turno O Diego Cavalieri Soberano Para fazer a defesa O Fantástico Traz a cobertura Completa para você Por sinal Já saiu o terceiro Do Corinthians Acho que o Corinthians Vai muito mais forte Em relação ao ano passado A decisão da Libertadores No confronto contra o Boca Esse ano Não tem dúvidas Ainda mais com o Renato Augusto Com o Pato Que são jogadores Que vieram para dar Um reforço maior Para o clube do Paulista Adriano Felício Para Fernando Próximo domingo Decisão da Taça Rio Por enquanto É Botafogo contra o Fluminense Botafogo jogando por um empate Para ser campeão estadual Botafogo que venceu Todos os jogos da Taça Rio Até que os oito jogos disputados Wagner No passe errado Ele tentou para o Wellington Ele estava tão convidado Ele estava tão convido Que a bola ia chegar Que ele foi dar uma olhada Para o que ia fazer Ele olhou para frente Deu uma olhada na marcação Que viria a seguir Mas a bola não chegou Edupina para o Fernando Na esquerda Adriano Felício Protege do lado esquerdo Aí o Felício Adiantando Botou na frente Tentou a jogada O Zé Augusto Leandro Eusébio Escanteio favorecendo o Voltaço Aí o Zé Augusto Fez o gol De volta a rebando Empatando o jogo Lá no comecinho Do primeiro tempo Aí lá o Edupina Para fazer a cobrança Do escanteio Que favorece o Volta Redonda Aí você vê o André Alves Que é o capitão do Voltaço E vem cobrança Subiu o André De cabeça Cavalieri Em dois tempos Esse é o ponto mais forte Do Cavalieri Mesmo quando a bola Vem em cima dele Impressionante a leitura Ele joga para cima Já sabendo que pode Completar a jogada Bruno Barra Rouba a bola do Heimer Mas a defesa ficou parada Né Luiz Esse é o tipo de bola Que não dá para Para ficar olhando não No mínimo atrapalhar Não independente Da altura dos jogadores Subiram sozinhos Para cabecear Dali é porque Ela não encaixou legal Na cabeça do jogador Do Volta Redonda Aí está marcado o impedimento No ataque do Volta Redonda Vamos aproveitar Para a gente mostrar Os gols do Corinthians Para você Lá em Campinas Contra a Ponte Preta Ano passado A Ponte tirou o Corinthians Nessa fase Do Campeonato Paulista Chute do Guerreiro No rebote Romarinho Fez 1x0 Para o Corinthians É Emerson Do jeito que ele gosta Lembrou o gol Contra o Santos Na Libertadores E Guerreiro De Pênalti Claro que a bola Não foi naquele lugar Mas esse corte Olha o Reiner Olha o Reiner O goleiro saiu E ele tocou Por cobertura A bola ficou parada Sobre a rede Chutão Leonardo Luiz Entendeu tudo errado Leonardo Luiz Deixou a bola passar Onde fica parada A bola fica a pruxo Eu achei que ele ia driblar Ia dar um lençol No Gat Seria mais seguro E bonito também Sem dúvida Aí o Edinho Rafael Sobs Reiner vai brigar Pela bola 3x1 o jogo Tem Libertadores E viagem no meio de semana Mas briga muito o Reiner E a torcida Grita o nome dele Tem crédito A dar com o pau Reiner É verdade As pessoas do Fluminense Costumam dizer Que no momento difícil Ele ajudou a trazer A torcida de volta Ao lado do time Veja aí o Adriano Felício Bruno Barra Zé Augusto Girou Batão Jogou pela linha de fundo Globo A gente se liga em você Listerine Limpeza profunda Para comemorar a vontade Nossa micro câmera Mostrando A defesa Do Cavalieri E depois a finalização Do Reiner Torcendo 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 O Diguinho Olha lá o Diguinho Desesperado Leva a mão da cabeça O Diguinho No aquecimento Lá atrás Parou o aquecimento Para dar uma olhadinha No lance do Reiner Lateral Fluminense Lateral Fluminense Lá na esquerda 14 minutos Do segundo tempo Já já Domingão do Faustão Para você Dança da galera Guarapari No Espírito Santo E Cruzeiro do Sul No Acre Alô Cruzeiro do Sul No Acre Alô Guarapari No Espírito Santo Daqui a pouco Quero ver Quem faz bonito No Domingão do Faustão Aí o Leandro Eusebi Rafael Sobs De primeira Para Edinho O Eltonen Está pedindo Edinho toca na direita Para Bruno Aí o Bruno Rafael Sobs Tentou meio de letra Essa bola Para o Eltonen Não passou Edinho pressionou Ganhou Bola volta no Edinho Edinho no meio Para Jean Devolução para Rafael Sobs Tentou a bola Para o Eltonen E o Reiner foi Justa marcando o toque Mas o Reiner foi atingido Pelo Marquinhos Fora da bola Ele está tirando satisfação Com o Marquinhos Você está vendo Claro a marcação Olha no alto Vou chamar a atenção Só no alto Olha o Marquinhos Ele tentou segurar o Reiner O juiz marcou o toque Embaixo E aquele lance Lá do alto do vídeo Arnaldo O André podia chamar a atenção Aí o toque de mão Foi marcado Mas ele podia chamar a atenção Desse lance lá E dar cartão Ao jogador do Volta Redondo Que fez falta Sem bola No Reiner Imediatamente A nossa lente de aumento Já mostrando o toque Para você É porque o lance Está no alto Arnaldo Era um antijogo Poderia até Ser passível de cartão Falta aí para o Fluminense Wagner na cobrança O Jean também está posicionado Wagner para bater de esquerda O Jean para pegar de direita Partiu Jean No meio do caminho Volta no Carlinhos Carlinhos no Jean Vira na esquerda Para Digão Digão domina Curtindo uma de ponta Devolveu no Carlinhos Ele fez o levantamento Leandro Eusébio E o Gat Segura firme Sassá com o Bruno Olha o Sassá Levou a melhor No meio para Adriano Felício Ficou na dúvida Edinho chega Rasga Tira dali Edopina Adiantou o levantamento Para o Felício Adiantou Para o Josiel A bola é boa Josiel bateu para o gol Diego Cavalieri Leandro Eusébio Joga pela linha de fundo Que não vai sair O Josiel não quis dominar A bola achando que ela fosse sair Que isso Josiel Então ele achou Que a bola tinha vindo De um companheiro Ele estaria impedido Vai jogando o Fluminense Bola com o Carlinhos Wellington Nem está pedindo Em profundidade Que bolou Wellington Nem Dominou Bateu Bate Volta no Rafael Sobbs O próprio Nem Se movimenta Vira opção Ele trabalha com o Jean Na esquerda para Wagner Fluminense envolvente Wagner para o Reiner Na esquerda Fez o corte O Reiner Na cara do juiz Mandou Seguiu Wagner Magalhães Os tornadores do Fluminense Não reclamaram não Bruno Recuperação O Wellington Nem O Wellington Nem partiu Olha para ele O Wellington Nem Vai para cima da marcação Rolou para o Rafael Sobbs De pé direito A bola tocou no Leonardo Luiz E aí o Edu Pina Mais um presente para o Bruno O Volta Redonda está nocauteado O Fluminense fica com a bola e vai criando chances em profusão Carlinhos perdeu para o Bruno Barra Volta Redonda tenta sair no contra-ataque Aí o Adriano Felício Na direita Bruno Barra Josiel pelo meio Bola para o Bruno Leandro Eusebio devolveu para o Adriano Felício Olha o contra-ataque foi exemplar do Volta Redonda Olha a devolução do Bruno Barra O Felício tinha o Josiel Na verdade ele nem olhou Foi tão convicto que ele queria fazer o gol E aí bateu desse jeito Ele só errou na hora da batida A construção da jogada foi perfeita Globo, a gente se liga em você Vivo Vem aí 4G com o plus da Vivo Tem mudança no Volta Redonda É isso Luiz Saiu o número 17 Fernando Baiado Pela torcida do Volta Redonda E entrou o número 8 Rafael Granja Que foi titular do time Durante quase todo o campeonato Que já fez 4 gols no Carioca E aí o Cairo agora opta por ele Aí o Leandro Eusebio Leonardo Luiz tirando dali A bola fica no Josiel Digão Antecipou Está impedido o Arnitone Não Arnitone Ele nem olhou para a bola Ele ficou só olhando para o Bandeirinha Partiu um pouquinho antes dessa vez o Arnitone E o Bandeirinha Flagrou o impedimento do atacante do Fluminense Marquinhos O Rafael Granja se movimentou do lado direito Marquinhos toca atrás no Bruno Barra Zé Augusto Aí o Edu Pino Em profundidade para o Granja Aliás, para o Zé Augusto Não alcança tiro de meta E favorece o Fluminense E vem aí Frontini Daqui a pouco o atacante Frontini no Volta Redonda E os internautas que mandam as perguntas Participam da nossa transmissão Vamos para a pergunta do segundo tempo Aqui para o nosso Júnior Júnior, na sua opinião Quem vai ganhar na Taça Rio? Pergunta do Caio Do Rio de Janeiro Enquanto você vê ali o Frontini se preparando para entrar Só isso, Caio Só direto, Júnior Só isso, Caio Luiz, eu acho que pela campanha do Botafogo Durante a Taça Rio também Com aproveitamento de 100% Tem inclusive a vantagem do empate Eu acho que o Botafogo entra com uma certa vantagem 100% mesmo Oito jogos, oito vitórias Contadas as duas vitórias Na semifinal e final da Taça Guanabara São dez vitórias consecutivas Dez vitórias Além da questão do empate, né Luiz? Quer dizer que é um resultado mais do que normal Entre duas grandes equipes E tem a viagem do Fluminense também lá para a Guayaquil Olha o Wellington Ney Ele foi inteligente Só que a bola estava muito veloz Saiu lá o Gat Para ficar com ela No Volta Redonda Já saiu o Josiel com a número nove E entrou o Frontini com a número quinze Um centroavante pelo outro Está jogando o time do Fluminense de gão para o Carlinhos Frontini no lugar do Josiel Rafael Sobs Wagner De novo no Rafael Rafael Sobs Reiner Para o Wagner Levanta para Carlinhos Marcado de pertinho pelo Granja Aí o Carlinhos Trouxe para o pé direito Faz o corte Leva para o esquerdo Bateu cruzado O Gat segura firme E na próxima quarta Quinze para as quatro da tarde Você vai curtir na Globo Barcelona e Bayern de Munique Valendo vaga na decisão A Liga dos Campeões da Europa Vantagem de 4 a 0 para o Bayern de Munique É Júnior Tem esse jogo aí de desafio É a missão impossível Luiz Não somente pela questão dos 4 a 0 Mas da forma como o Bayern se apresentou nesse primeiro jogo dentro de casa Como o Bayern vem se apresentando Tem o Messi Tem o Messi Que inspirado pode acontecer Pode fazer qualquer coisa Até o inimaginável ele pode fazer Ao vivo na Globo Quarta-feira Quinze para as quatro da tarde Aí o Jean Tem mais ou menos uns dois anos Que o Barcelona ganhou do outro Bayern No Leverkusen Por 7 a 1 Lá no Camp Nou Aí tirou a vantagem do Milan Outro dia Começou o jogo Já o Messi saiu driblando Meio mundo Fez 1 a 0 Tinha que ganhar de 3 E ganhou Enfim O futebol O futebol tem seus encantos também Por conta Desse dado imponderável Mas que a vantagem é considerável Não dá pra discutir Como disse o Jean Olha o Reiner lá pro Carlinhos Dominou no pico da chuteira Olha, escapou um pouquinho Wagner vem, vira opção Carlinhos dá uma pedalada Trabalha com o Reiner Clareou pro Reiner Devolveu pro Carlinhos Tá marcado o impedimento O ataque era todo Ele muito bonito Nem entrar de bola e tudo Mas foi marcado o impedimento No ataque do Fluminense Pelo assistente Luiz Antônio Muniz de Oliveira Olha o lance aí, Arnaldo É, impedimento bem claro Nessa troca de passos Do ataque Tricolou O Arpo tá muito bem no jogo Quando eu digo bem É o seguinte Ele não tá passeando em campo Porque o jogo é tranquilo Se você prestar atenção Toda bola dentro da grande área Ele tá dentro da grande área E é importante isso O Arpo tá sempre bem colocado E dá mais credibilidade Às suas marcações Edinho Olha a arrancada do Edinho Passe pro Wellington Nem o Gatti tirou dali Bruno Barra Edinho passou Resvalou no Bruno Barra Mas sai jogando O time do Valta Redonda E na próxima quarta Tem Copa do Brasil Tem Libertadores da América Depois de Salve Jorge Wagner levantando pro Rafael Sobbs Domina o Sobbs Fez dois no jogo Aí o Rafael Sobbs Levantou a cabeça Cruzamento pro Rainer Chegou o André Alves Chegou o André Alves Tirou dali Adriano Felício Saiu jogando com o Granja Pressionou o Carlinhos Granja Gira o Carlinhos Segue na marcação Ele trabalha com o Bruno Barra Que joga no meio Buscando o Zé Augusto Dominou mal Rafael Sobbs Pra Wellington Nem Na cara do gol Jogou pela linha de fundo O Wellington Nem Olha Era um lance difícil Em relação ao posicionamento Do Nem A gente vai ver agora E o Arnaldo vai interpretar Pra gente A posição do Wellington Nem Pressionou legal Lá no meio da área Tinha um jogador De volta redonda Saindo Dormindo na jogada E dava condição Ao Wellington Nem O jogador fazia o que Arnaldo na jogada? Fava dormindo Tava prestando atenção no jogo O zagueiro quando não presta atenção No jogo Deixa o atacante Sempre em condição de gol Botafogo venceu o Resente Por 5 a 0 Ontem aqui em volta redonda Tá na decisão Pra ele Botafogo Já valendo o título estadual No próximo domingo Contra o Fluminense Domingo 4 da tarde Logo depois do esquenta A botafoguense Regina Cazé Vai tá na torcida Vai jogando o time do Fluminense Com o Leandro Eusebi Edinho Nem ficou impedido Edinho tentou a jogada individual Tocou pro Sobbs Nem agora tem condições Rafael Sobbs levantou Pro Wellington Nem Bola passa Fica no Wagner Toca mais atrás No Wellington Nem Devolução no Wagner Vai pro fundo Cruzamento Travado na hora certinha Pelo Bruno Barra Escanteio para o Fluminense Na esquerda Esse é o Leonardo Luiz O zagueiro volta Volta Redonda Jogadores vão se posicionando E o Rafael Sobbs Vai lá na bola curtinha Com o Wagner Pra cobrança do escanteio Tem uma brincadeira No grupo do Volta Redonda Da semelhança Do Leonardo Luiz Com o Frontini Eles são bem parecidos São mesmo Cobrança do escanteio Digão De cabeça Frontini Chega dando de bico A diferença básica É que nesse momento Frontini Ostenta uma vasta barba Bola em profundidade Pro Sassá Marcado pelo Bruno Frontini se manda Vai pra área Olha o Sassá Levou pro pé direito Diego Cavalieri Tranquilo Soberano Aí já sai jogando Com o Wagner Na importância De sair jogando rápido Do goleiro também É que você tem sempre Três E o goleiro A bola para a mão Do goleiro Depois de um ataque Que tá armado Quando você sai jogando rápido Às vezes você encontra O time adversário Mais desarticulado Não foi o que aconteceu agora Leandro José Pro Digão Digão domina Do lado direito Juiz Joga no Bruno Pois não Correge Vai entrar o Thiago Neves Tá animado pra voltar Muito ansioso Aí o Thiago Neves Vai entrar daqui a pouco Com a número 10 Thiago Neves Exatamente depois Do jogo contra o Ashpato Que o Fluminense empatou Que ele fez a melhor Partida dele no ano E que o Fluminense Também fez até ali A melhor partida dele O Fluminense no ano Porque o futebol tem isso O Ashpato foi lá E beliscou o empatezinho E quase complicou A classificação do Fluminense Tá voltando hoje Ao time Depois de Um período todo De recuperação Mais de um mês Leandro Eusébio Aí o Rafael Sobs Edinho Justo tá Marcando uma falta Em cima do Zé Augusto Então a gente vai ter A modificação Agora vai sair o Anitone Pra volta Do Thiago Neves O Neves O Neves também voltou Há 10 dias De uma contusão Então acho que o Abel O incansável O Reiner fica E o Ney Pra precaução também De uma junta Também Importante você usar O Thiago Neves Hoje Porque vai ser Uma ótima opção Pro Adel E pros próximos jogos Frontini Calcanhar Pro Felício Levantou Pro Frontini Matou no peito Na trave Já fez mais Que o Josiel Fez no jogo inteiro Foi com estilo Tá jogando O Fluminense Com o Wagner O jogo tá divertido Tá gostoso Olha a bola em profundidade Pro Thiago Neves Era do Edinho Chegou pra cortar O André Alves Bruno Barra Daqui a pouco Tem Domingão Do Faustão Depois As reportagens especiais Do Fantástico Tadeu Schmidt Renata Celibelli Tadeu trazendo Os gols dos estaduais Em clima Já de decisão Pelo Brasil inteiro E a rivalidade local Mexendo com o coração Da galera brasileira Olha só a pisada Na bola do Marquinhos Quase que ele perdeu Provado Na quarta-feira Tem futebol Em dose dupla 15 para as 4 da tarde Barcelona e Bayern de Munique E a noite Libertadores Com Boca e Corinthians Com o Atlético Mineiro E São Paulo Tem Copa do Brasil Com o Campinense Flamengo Campeão do Nordeste Recebendo o Flamengo Futebol logo depois De Salve Jorge Frontini Domina Faz o giro Outro giro Tocando Mais a frente Arrumando Para o Granja Globo A gente se liga em você Volkswagen 60 anos De inovação No Brasil Olha a jogada inteira Foi super bonita Toque de calcanha Do Frontini Para o Felício A devolução Ele acertou Que a gente chama De pumbo Sem asa Mas na veia Olha lá E foi na trave 29 minutos No segundo tempo Fluminense Encaminha a classificação Para decidir A Tassia Rui No próximo domingo Aqui em Volta Redonda E tomara que Com uma presença Mais legal de público Se o público Não está respondendo Nesses preços Eu acho que Embora seja um clássico No próximo domingo É na hora da gente Ter uma Uma força de todo mundo Que se envolve Com o Campeonato Carioca De que tenhamos O estado lotado O estado da cidade Cidadania Recebendo a final Que pode ser a final Do estadual Inclusive Se empatar O Fluminense Dará a volta Olímpica Como campeão Estadual De 2013 Você sabe Luiz Que a contagem De torcedores Aqui no estádio Da Cidadania É em tempo real E até onde Eu acompanhei Ali por volta Dos 20 minutos Dos 20 minutos Dos 20 minutos Do primeiro tempo Havia 6.024 torcedores Nesta partida Presentes O jogo de ontem Do Botafogo Teve pouco mais De 6.800 torcedores Presentes Lembrando que Claro O Botafogo Se empatar No Brasil Será o campeão Estadual O Fluminense Tem que ser campeão Da Taça Rio Ganhando o jogo Para forçar Então uma decisão Aí em duas partidas Jogos também Com a vantagem Do Botafogo Botafogo jogaria Por dois empates Ou por derrota E vitória Com a mesma Diferença de gols Luiz O time do volta redonda Já está na fase Do tudo ou nada Em função Dos 3 a 1 Então o que ele fez Ele adiantou Sua defesa Ela está jogando Em linha Quase no meio campo Se esperar um pouco Para fazer o lançamento E o companheiro Tiver paciência Para receber esse passe Vai sair na cara Do gato de novo Aí o André Alves Para o Bruno Barra Meia hora do segundo tempo Um entadecer Muito bonito Aqui na Na região de volta redonda Mais uma noite Comecinho de noite Já muito agradável E a bola com o gato O campeonato carioca Chegando nos seus momentos finais Daqui para frente Restam 3 partidas Ou restará apenas a Do próximo domingo Felipe Daqui a pouco Vem aí Felipe no Fluminense Aí o Frontini Dominou o argentino Naturalizado brasileiro O Frontini Rolou essa bola Para o Sassá Bateu e jogou para fora Mas é o Frontini Entrou e deu uma mobilidade Ali na frente Batendo espaço Não é bobo Sassá Joga bem com cor Foi a terceira oportunidade Do volta redonda Luiz No segundo tempo Vai sair o Rainer Com a número 22 Não vai ser hoje Que ele fará o segundo gol Com a camisa do Fluminense Para a entrada O 16 Felipe Luiz Alberto É o terceiro Ele fez um contra o Nova Iguaçu Ah aquele do Nova Iguaçu É verdade Entrou o Felipe Na verdade E teve um impedido Contra o Grêmio Aí sim Mas sem dúvida Você tem razão Ele faria o segundo gol mesmo Porque o outro Ele não quis fazer Ele quis cruzar E fez Por sinal Se transformou Num gol bonito Então o Fluminense Agora tem o Thiago Neves Tem o Felipe O Rafael Sobbs E o Wagner Vamos ver como é que fica Acho que o Wagner Deve correr mais No lado do campo E o Felipe mais centralizado Deve ser assim A disposição Que o Abel deve implementar No time agora Já está assim O Thiago pela direita O Wagner na esquerda E o Sobbs centralizado E o Felipe No meio Voltando aí Para compor a defesa Como você vê agora Trabalho do Grêmio Felício domina Toca mais atrás No Zé Augusto Zé Augusto Para o Marquinhos Marquinhos fez o levantamento Frontini Grandalhão Ele o Digão Frontini caiu Abriu os braços Eu quero o pênalti O Juiz fez Vamos lá Bora É pênalti não Meu filho Vai jogando o Fluminense Com o Digão 32 minutos Segundo tempo Edinho para o Felipe E nesse conceito O que o Júnior disse há pouco A bola enfiada Edinho faz exatamente isso Para o Sobbs Tocou para o Thiago Neves Arrumou para o Wagner Devolução para o Thiago Clareou Pé esquerdo Lindo Lindo Gol Laço De Thiago Neves Gol de quem sabe Do camisa 10 Do Fluminense A bola em profundidade A tabelinha voltou No Thiago Neves Percebeu o gaste Adiantado E com esse toque De cavadinha Por cobertura Lindo 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 No fundo da rede Do Volta Redonda Thiago Neves Botou onde a Coruja dorme O casal de Coruja O casal de Coruja estava ali Antes que a bola rolar Onde a Coruja Esquece a expressão no futebol Onde a Coruja dorme Que golaço fez o Thiago Neves Olha a Coruja Onde a Coruja Ele espantou a Coruja Ele fez um gol Realmente de rara Inteligência De habilidade De precisão E vai ser legal Esse gol pra ele Sabe Luiz Porque vai Vai dar confiança Pra quem está voltando De contusão Depois de tanto tempo Quer dizer Já entra com o crédito Já Dessa sua volta Mexeu Volta Redonda Então diga Marcelo Correja Saiu Marquinhos Número 2 Pra entrada Do Léo Andrade Número 11 Vai mexer o time Do Fluminense também Vai entrar o Samuel Com a número 31 Um detalhe sobre as Corujas Elas ficam ali naquele gol Mas o ninho Na verdade É lá no gol Onde está o Diego Cavalieri Agora No pé do posto esquerdo É porque a Coruja A gente Essa expressão É bom a gente dizer É uma expressão Criada há muitos anos Há mais de meio século No futebol Por um locutor Que trabalhava No rádio de São Paulo Essa é a informação Que eu tenho Nos anos 50 Onde a Coruja Dorme E onde a Coruja Faz o ninho A Coruja não faz Ninho no alto Como o pássaro Por exemplo Ela faz um buraco No chão Então É uma expressão Só o futebolístico Que a gente usa Que relembra Porque tem Tudo a ver Então Onde a Coruja Dorme É uma expressão Mais correta Mas ela surgiu Como onde a Coruja Faz o ninho Que foi onde a bola Do Thiago Neves Entrou de mansinho Saindo Wagner Portanto A última alteração Do time do Fluminense Wagner sai com o número 19 Para a entrada Do 31 Samuel É Jim É Jim Em profundidade Samuel na velocidade Olha o Samuel Ele e o Leonardo Samuel Samuel Leonardo Falta do Samuel Em cima do Leonardo Dois Globo A gente se liga Em você Coca-Cola Sua mãe merece Um abraço De urso Está jogando o Fluminense Com o Calinhos Próxima quarta-feira 15 para as 4 da tarde Galvão Bueno Júnior Gaciba Bayern de Munique Barcelona Direto de Barcelona Para você E a noite Libertadores Pocah e Corinthians Copa do Brasil Campeão do Nordeste O Campinense Recebendo o Flamengo Ainda temos Libertadores Fluminense Joga contra o Emelec Joga na quinta Lá em Guayaquil No Equador São Paulo E o Atlético Primeiro jogo Também é na quinta Palmeiras tem um jogo Contra o Tijuana Na terça-feira No México Jogo duro É um negócio De campo sintético E o Grêmio Enfrentando o Independente De Santa Fé Jogo no Rio Grande Na quarta-feira E olha Depois da desclassificação Do Gauchão ontem Um princípio De crise no Grêmio Aí o Bruno Barras São os brasileiros Na Libertadores Não deu para alcançar Globo A gente se liga em você Itaú Card 2.0 Feito para todo mundo Poderíamos criar uma nova expressão Além de onde a Coruja dorme Onde fica a microcâmera São as mudanças Do mundo moderno Bem na microcâmera A bola do Thiago Que golaço fez o Thiago Deve ser legal O jogador volta Se esforça Treina como um louco E aí Segunda ou terceira A bola faz um gol Nesse nível Porque é um gol Que pede técnico Calinhos Mais uma roubada de bola Um escorregão Do Léo Andrade Em profundidade Boa bola para o Sobis Saiu o Gatti Sobis com o Leonardo Luiz Gatti foi lá Para fazer a defesa Isso aumenta a confiança Do cara né Júnior Sem dúvida Ainda mais Depois desse tempo todo Que ele ficou parado Você está vendo O Gatti sempre jogando Adiantado Em função exatamente Da defesa Está quase aqui No meio campo Então ele funciona Como um líder Teve aquela bola Do 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 Reiner Que tentou encobrir Quer dizer E do próprio Thiago Ele estava um pouquinho Adiantado Porque ele já tinha Tinha uma jogada De lançamento Ele ficou naquela posição O Léo Andrade Que é atacante Entrou no lugar Do lateral Marquinhos Não Andrade Camisa número 11 Aí o Thiago Neves Que por enquanto Fez o duque Vai dando números finais Ao placar Desta tarde Aqui em volta redonda Cavalheiro Está ali preocupado E vem cobrança Lá pela direita Elício faz o levantamento Subiu Não alcançou O André Alves Resvalou na bola Lateral Que favorece O Fluminense Fizinho de jogo Já já está chegando Domingão Do Faustão E olha O Domingão Hoje um triângulo amoroso Que vem agitando As suas noites Pescoço E suas duas mulheres Ele vai ouvir histórias E conselhos Da galera Alô Nando Cunha Brilhando O personagem Pescoço Em Salve Jorge Daqui a pouco Faustão vai receber O pescoço E suas duas mulheres No palco do Domingão Aí o Thiago Neves Samuel se movimenta Para a direita Sobs na esquerda Ele tocou no Jean Jean devolveu no Thiago Passou o Sobs O levantamento Não foi legal Eu não sei se ele tentava Mesmo o Sobs Talvez ele tenha entendido Que alguém estava fazendo A ocupação dos passos Lá na esquerda Foi bem aqui na minha reta Luiz A bola quicou E aí ele pegou errado Na hora de fazer o passo Para o Rafael Sobs Lateral para o Fluminense Lá na esquerda Vai lá o Felipe Para fazer a cobrança Sobs está pedindo Ele toca no Sobs Mais atrás é Dinho É Dinho Para Thiago Neves Thiago Neves para Sobs Devolveu para o Thiago Neves Para o Sobs Sai o Gatti Foi lá para fazer a defesa 39 minutos 4 a 1 Para o Fluminense Sobre o Volta Redonda Os gigantes Botafogo e o Fluminense Não permitiram sequer Uma Um sopro de esperança Para os dois times pequenos Que se classificaram Para essa fase semifinal Da Taça Rio Duas goleadas E com muita autoridade Hoje tem que fazer aqui também Um outro elogio Ao Volta Redonda Que vem sempre frequentando Boas posições Nos campeonatos que disputam Tem um projeto muito bonito Que envolve o Volta Redonda No futebol No voleibol E etc O time jogou limpo O time leal Isso é muito legal Isso é um espírito Que todos devemos ter na vida mesmo Isso é o que se chama De jogo limpo De fair play no futebol Bola com o Edu Pina Do lado esquerdo Vai para cima Da marcação Jean Aí o Edu Pina Tocada no pico Da chuteira Do Felipe Vai pela linha de fundo E descanteio Para o Voltaço Fimzinho de jogo Levantamento para o Frontini Ficou falta para o Volta Redonda André Alves André Alves André Alves Os grandalhões Levantamento direto O Fluminense O Fluminense e Botafogo O Fluminense O Fluminense vai ter que vencer no próximo domingo O Fluminense e Botafogo O Fluminense vai ter que vencer no final de frente O Fluminense vai ter que vencer no final de frente Itaú Card 2.0 Feito para todo mundo Tiago Neves Mais atrás para Rafael Sobbs Faz o levantamento lá na esquerda Chega Carlinhos Domina Felipe se apresenta Fica ali pertinho Próximo domingo Botafogo e Fluminense As duas melhores campanhas Dois grandes times do futebol brasileiro Botafogo jogando futebol Que é o fino Fluminense é o atual campeão estadual E campeão do Brasil Jean fez o levantamento Direto para o Gatti Foi lá para fazer a defesa Somente um encontro de dois gigantes Do futebol brasileiro E numa situação O Fluminense acuado Pressionado Porque o empate é do Botafogo Será que vai sair para o jogo? Será que o Botafogo vai jogar De forma mais cautelosa? Respostas no próximo domingo Quatro da tarde Logo depois do esquenta Com a Regina Casera Adriano Felício Bola adiantada lá para o Léo Andrade Ele domina Marcado pelo Edinho Digão É aquela história que o Júnior alertou A defesa do adversário está adiantada Só que você tem um pouco de paciência Para enfiar essa bola E até porque aos 44 Já está todo mundo meio digamos assim Puxa Foi legal Já deu 4x1 Não é isso Júnior? Olha lá Por isso que ele acabou 45 em cima da pinta Fim de papo Fluminense está na decisão Da Taça Rio No próximo domingo Contra o Botafogo Um grande clássico do futebol brasileiro Com jeito de decisão de turno e de estadual Porque se empatar o Botafogo levanta o caneco de campeão carioca de 2013 Marcelo Correge ali à beira do campo Os jogadores vão deixando o gramado aqui em volta redonda Ali o Corinthians fez mais um quarto com o Alexandre Pato Enquanto o Correge se posiciona Vamos ver o gol do Pato O Alexandre Pato fez o quarto para o Corinthians 4x0 Aí o Alexandre Pato Muita categoria Triblou o goleiro Mas que golaço do Pato lá em Campinas Com você Correge Estou aqui com o Thiago Neves Que depois de mais de um mês afastado dos gramados Voltou no terceiro toque na bola Acertou o ângulo com um toque preciso O que foi mais importante para você nesse gol Thiago? Ah eu acho que Para me dar confiança né Na semana eu treinei Treinei bem Depois vou ter sentido a dor muscular forte Fiquei dois dias descansando para estrear hoje Mas valeu a pena O gol como eu falei Vai me dar confiança para treinar Para jogar na quinta-feira Se o Abel for usar Mas vai continuar trabalhando Porque estou muito longe do meu ideal ainda Você está 100% para enfrentar o Emelec? Estou 100% Só não estou 100% fisicamente Dá para ver Está nítido que Eu joguei 15 minutos Estou sendo muito cansado Mas Vamos ver se treino Nesses dois, três dias Para chegar na quinta-feira bem melhor Ele é o Thiago Luiz Roberto Muito bem O Thiago fez esse gol lá Esse foi um gol muito bonito Pela finalização E especialmente pela visão que ele teve Para fazer o 4x1 para o Fluminense Fluminense portanto Contra o Botafogo Próximo domingo Decisão da Taça Rio Um grande clássico do futebol brasileiro O Botafogo com a vantagem do empate Para levantar dois títulos de uma vez só O título da Taça Rio O título de campeão carioca Domingo que vem Quatro da tarde Logo depois do esquenta Logo mais no Fantástico A cobertura completa Dos campeonatos estaduais Os gols A goleada do Corinthians Que agora espera o adversário São Paulo Penapolense E os destaques mais importantes Do esporte no fim de semana Você vai ter Logo mais no Fantástico Vem aí o Domingão Do Faustão Outras informações No Globoesporte.com Globo A gente se liga em você